Muita água no Brasil, muito fogo de Deus. Brasil, Brasil, o que Deus usou o missionário Flávio, usou pastor, usou criança, usou templo, usou pessoas para dizer, ele vai cumprir, porque ele não é filho do homem para que brinca com ele. E brincaram demais com Deus e ainda continua brincando em cima dos altares, continua brincando ainda em cima dos altares, continua ainda fazendo da casa de Deus, casa de negócio, eles continuam fazendo da casa de Deus o que eles querem, da maneira que eles querem, do jeito que eles pensam. E não é assim, Deus não está alegre com o Brasil, Deus não está alegre com o mundo, Deus se ele pudesse destruir essa humanidade, ele já tinha destruído. Missionário, por que que ainda Deus não destruiu a humanidade? Por causa do nosso amado Espírito Santo. Eu quero pedir a você que está aí do outro lado, do Youtube, do Facebook, divulgue essa live, irmão. Irmão, irmão, se prepara. Vocês que estão longe do caminho do César, olha pra mim, se prepara. Vocês que têm brincado com a palavra de Deus, vocês que não têm a acreditar, se prepara. Deus vai tocar. Eu não queria estar aqui pra falar isso com vocês. Eu não queria estar aqui pra falar isso com vocês. Eu queria lhe entregar a revelação que talvez vocês quisessem ouvir. Que Deus vai dar chave de casa, que Deus vai dar chave de carro. Mas não é isso que Deus... Não é isso mais que Deus está pedindo de nós. Deus está pedindo agora que o Brasil entre em oração. Que você entre em oração dentro da sua casa. Que você que está nessa live, assistindo agora esse vídeo, de dia, de noite, de noite... Eu não sei qual é a hora que vai ter tempo pra assistir. Mas eu tenho o que dizer pra vocês. Entre em oração dentro da sua casa. Está vindo dias maus aí, irmão. Está vindo dias maus. Deus está me mostrando. Muito fogo. E eu perguntei a Deus, por quê? E Deus respondeu, eu disse que o primeiro céu passaria em água. Mas o segundo passará em fogo. E muitos não estão acreditando, meu servo. E eu perguntei a Deus, Senhor, por que essas tragédias, essas coisas, tudo está acontecendo? E ele respondeu, filho, está na hora da minha volta. Está na hora de eu colher os frutos bons. A seara está madura. E poucos são os sefeiros que queiram trabalhar nela. Diga, meu filho, pra este povo, deflasso, como a Nagaçai, que eu vou buscar a minha igreja. Eu estou buscando a minha igreja. Alá, vacante, oreba sábia. Vou tirar a máscara de muitos líderes de igreja, pastores, pequenos, grandes. Aqueles que estão fazendo a minha obra por pix, por dinheiro. Eu vou tirar a máscara de muitos, meus filhos, que deixaram de acreditar em mim. Pra acreditar na moeda e no papel dessa terra. Muitos se corromperam, se venderam. Muitos pastores estão perdendo a paciência. Porque não está entrando dismos, oferta na igreja. E eles já não estão pregando mais o que deveria pregar. Filho, os meus, eu vou guardar no baixo da palma das minhas mãos. Os meus, eu vou proteger. Os meus, eu não vou deixar faltar nada. Mas os meus verão com os olhos. Homens, mulheres, famílias e crianças. Ricos, pobres, negros e brancos. Muitos correrão de um lado para o outro, dizendo, acabou tudo. Muitos supermercados vão ser invadidos. Muita água no Brasil. Muitos fogos. Uma perseguição sobre as igrejas irá começar sobre o Brasil. Permitirei, vou permitir. Que o homem vê a mão. A minha mão. Agindo nessa terra. Filho, diga aí, que dentro de pouco tempo, uma grande tragédia de um cantor sertanejo muito famosíssimo no Brasil irá acontecer. Irá ser falado em todas as redes. Vou derrubar templos. Tetos de igrejas. Vou prender aqueles que se dizem ser pastores, mas não são. Vou descer com uma grande ira na vida daqueles que vendem a minha palavra. Venderam. Agora está chegando a cobrança. Irei passar sobre todas as terras do Brasil. Muitos vão tentar fugir dessa terra. Fugir do Brasil. Por causa do dinheiro que tem. Mas vocês verão e saberão que eu sou Jeová. Eu sou Alfa. Eu sou Ômega. Eu sou Princípio. Eu sou Meio. Eu sou o Fim. Eu sou a Rosa de Saran. Eu sou o Lírio dos Vares. Eu sou a Estrela da Manhã. Eu sou o Príncipe da Paz. Eu sou o que sou. Digo para o Brasil. Vou passar vento. Nuvens. Cô de sangue irá surgir sobre essa terra. Ventos. Pessoas filmando. Eu não disse que entraria dentro de alguns apartamentos. E não entrei. Eu não disse que iria mandar chuva e não mandei. Muitos não acreditam na voz do meu profeta. Do meu ser. Mas eu digo para o Brasil. Mas eu digo para o Brasil. Digo para os pastores. Que acolgo confiar-te. E colocasse como um líder. Que se corrompeu. Que se vendeu. Agora. Agora. Se prepara. Porque está vindo dias. Hoje é dia 26. Do 9. De 2023. De 2023. Muitas pessoas. Vão correr de um lado para o outro. O sol irá aquecer mais. A chuva não dará trégua. Em alguns lugares do Brasil. Porque foi aqui. Que eu sempre visitei. Eu nunca amei uma terra como eu amei o Brasil. Eu amo o Brasil tanto. Dê de tudo para essa nação. Porém o homem com a sua ganância. Quer ser melhor do que o outro.